E aí galera, beleza? Bom, eu já tô aqui pra iniciar uma nova série aqui do canal Que vai ser CSGO Overwatch Eu vou tá tentando aí Ver se pessoas utilizaram hackers Ou não, ok? Então, provavelmente já saiu um vídeo de Minecraft ao meio-dia Não esquece de ir lá ver se você gosta de Minecraft E esse aqui tá saindo o vídeo das 6 horas da tarde Eu tô tentando sempre postar 2 vídeos por dia Se não for 2 vídeos vai ser 1 vídeo e 1 live Então mano, agora eu tô com força total no canal Vamos lá então Eu já baixei aqui a prova E vamos analisar então e bora Beleza, começou aqui então a partida Vamos ver aqui o que vai acontecer nessa partida Nossa, o nosso suspeito já tá como? Bunando Moleque tá como? Bunando demais É um mito Acho que ele é um mito Vamos ver aí Beleza Ele já tá de script de banho up, de macro de banho up Porque mano, olha isso Quem joga competitivo e já jogou mais de bastante tempo E já manja de banho up, sabe que isso daí no matchmaking é impossível, tá ligado? Olha, olha o nosso suspeito Ah não, suspeito Você não tá dando uma dessas Ah, ele errou Ah, o suspeito é horrível O nosso suspeito tá de hack Meu amigo, não acredito Nosso suspeito deu um varado ali, ó Que os caras sentiram o poder dele, tá entendendo? Eu não sei se tem como tirar essas paradas aqui do lado Pera, eu queria tirar isso É... HUD Não, como é que é? Acho que não tem como tirar Hum... Tá, enfim Vou deixar isso daí pra um próximo Overwatch Mas mano Ele tá usando o script de banho up E ele tá usando um aimbotzão Aimbot não Ele tá usando o hack Aimbot ele não tá usando Mano, ele é muito ruim Ele consegue ser tipo muito ruim de hack Beleza Agora ele parou Vai sair girando Não? Não Tá só abonando Tal O cara é o LOLU, né mano? Tá abonando igual um desgraçado Opa Parou pra falar ali no zap, né? Tá aqui, ó Pronto, mandou zap zap Não? Tá mandando ainda Não é que tá na... Tá demorando, beleza Mandou o que... Confirmando aí que vai, né Almoçar na casa da tia Vamos esperar pra ver Ah, ele se fa... Ele não tá nem tentando disfarçar, mano Ele vai e fold assim, ó Ele não quer nem saber, mano Ele não quer mais nem saber Agora ele vai meter o famoso louco, tá ligado? Vamos ver Se os peitinhos pegam uma cara Mano, esse cara tá cheatado já A gente já pode falar que ele tá cheatado Logicamente E agora? Ai Ai, eu acho que ele colocou aimbotzão Mano, o suspeito é horrível Ele é o pior hacker que existe Ficou parado de novo Tá falando que... Que ele quer almoçar calabresa com... Com macarrão ali pra tia, né Mandou aqui, ó Ó, tá mandando ali, ó Só no whats Beleza, mandou Agora a tia já sabe que ele vai querer almoçar E ele vai E ele vai bunando E ele vai bunando Uma tática, galera É, na verdade, ele não tá de hack, né Ele joga muito bem mesmo Ele tem muita noção de jogo Vamos ver aí Ai Ai, ele não deu uma dessas, mano Meu amigo Tá complicado Opa Ele viu Hum, ele viu uma coisa estranha aí, hein Cara, mas ele é muito ruim Ele tá tentando configurar o hack, velho Só que ele é ruim a ponto de ele não saber configurar o hack que ele tá usando Tá ligado Ele não consegue colocar o aimbot, eu acho Ele só tá conseguindo usar o wallhack E... Ah, beleza Vai daí, meu Vai daí que dá certo Os caras entraram Deixa eu ver qual que é o frego do nosso suspeito Suspeito nem pra ficar em primeiro Ele tá 16, barra 11 E é absurdo de horrível Ele não tá de aimbot Ele só tá de wallhack E com o script de Bonnie Hope Vamos ver Ele sabe que vai entrar uma ali na garagem, né Ai Ai, como ele é ruim Papai do céu Eu não acredito que eu vou ter que ficar vendo esse cara até o final, velho Não, mano Não, velho Esse cara é absurdamente horrível, velho Ó, ele vai meter o louco aí Ali não vara, filho Ai, meu Deus Vai, suspeito Boa, suspeito Essas enlocadas aí que ele dá é dual hack Não tem nada a ver com o aimbot, tá ligado? Porque se fosse o aimbot, ele ia travar na hora na cabeça Aí, ó Agora vai ter dois aí Vamos ver Vamos ver os suspects Vai, suspect Foi Um, dois, três e... Meu Deus, ele é muito ruim Ele quase não matou o cara Boa, suspeito Vamos ver quantos kills Nós suspeitos já tá 21 aqui Caraca, pra quem tava com 16 aí Foi o quê? Dois rounds? Ah, não, mano É muito fio, velho Deixa eu até tomar meu cafezinho aqui Meteu o louco ali no rucho do meio É Moleque bom É noção de jogo, galera Noção de jogo Vai meter um Ace? É isso mesmo, Brasil? Ace Ace do nosso suspeito Bom, vamos ver aqui Auxílio de mira não Porque ele era horrível Auxílio visual ao hack com certeza Auxílio... Uso de hack externo, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Aterar a velocidade de movimento Scripting de pulo automático Que é o bunny hoping Então esse daqui a gente pode Evidenciar, né? E perturbar os outros jogadores Perturbar ele tava perturbando Mas do time dele Ele não prejudicou ninguém Por mais que os caras vão perder Vão perder rank e XP Por causa desse retardado Ele é retardado Só pra dar um aviso Quem usa hack Principalmente, mano CSGO Nossa, velho É um jogo mó Tá ligado Mas enfim Ele tá de ao hack E tá de macro de bunny hoping Ou script de bunny hoping E é isso aí Vou enviar meu veredito aqui Pronto Adeus E é isso Eu vou esperar que aparecer Uma nova análise E vou fazer duas no vídeo só Porque eu acho que fica melhor Beleza? Beleza Começamos aqui então Outro Vamos ver aqui O nosso suspeito Tá na Doste 2 Ele tá aí no meio, né? E vamos ver o que ele faz Ele tá com uma Digo E com uma M4 Nosso suspeito já Hum... Não, suspeito Você não tá fazendo isso Ele não tem Por enquanto Eu tô achando Que o nosso suspeito Tá de wall Eu não sei se o cara do fundo Tinha a calda Esse cara aí Não, mano Tá Por enquanto Eu tô... É que assim Deixa eu explicar uma parada aqui Que... Eita, o que eu fiz? Deixa eu explicar uma parada aqui A parada É que no Overwatch Eu sempre tenho que tá entrando É... Analisando como se o cara Realmente fosse hacker Tá ligado? Tipo, tem que falar assim Pô, esse cara é hack Então Eu tenho que provar o contrário Ele tem que me provar o contrário Entendeu? Então, tipo assim Eu vou falando que ele tá de hack Tá ligado? Por enquanto Pra mim Ele tá usando hack A imbot Eu acho que ele não tá usando Por menos por enquanto Ele não a inlocou na cabeça de ninguém, né? Tipo, diretamente Nem nada Mas Ele tá pegando Umas paradas meio estranhas Ali no meio Foi uma jogada bem estranha Dali Ele não tem informação Que esse cara passou Mas ele vai ficar mirando ali Não Ele já saiu dali Agora ele tem informação do cara 4x3 Direto na cabeça Direto Diretaço Pode ter tido o carro que ele juntou Correndo Bala na cabeça Opa Ele se tocou pouco antes do cara chegar Tá ligado? Ó, ele bangado Ele conhece o mapa Ele é bom O cara não foi pro B Vamos ver se ele vai saber disso O cara foi pra base Ele ruxa Não olha nada Já volta pra B Pra A, quer dizer Bem estranho Ele vai pro fundo Beleza Os caras mataram ele fundo Pra mim tá bem suspeito As paradas que ele tá fazendo Tá ligado? Ele entrou ali no escuro alto Sem mirar nem nada Ele só foi Tá ligado? Me dane-se Quase levou um Uma ali do meio Ele sabe que tá indo um pra B Vamos ver se ele vai dar a cara E já logo atirar Ele tá de embot Eu acho que esse cara tá de embot Foi direto na cabeça É, tá de embot Se esse cara não tirar de embot Ele tem um reflexo muito rápido E ele é um puta smurf Tá ligado? Pode ser também 4HS já Ele vai pro 5k Se ele pegasse a Alp Dava pra ver bem melhor Se ele tá de embot É, ele tá de Ele tá de alhack Esse cara não deu pra escutar Eu pelo menos não escutei Eu tô com volume um pouco baixo Mas eu pelo menos não escutei Esse cara indo Ali mais pra perto Da varanda A gente tem nem escope abrindo Nem passa Aí ele aumentou a sens Só pra trollar, né? Ou não, né? Ou não Tem que ter essa também Ou não Parou ali, ó Mandando zap Só nos contatinhos Marcando os rolê Pra você que ir lá Qual é o frag dele? 48 barra 12 E levou uma É suspeito Tá complicado pra você Ai, não Ai, não Que ele ia fazer isso Não Não Suspeito Eu falei que esse cara Tava de alhack, velho É muito óbvio Porque ele não mirava Onde, tipo Se você joga mais tempo O CS Você tá ligado Que tem uns lugares Que é óbvio Que você tem que mirar Tá ligado? Porque é spot básico De todo mundo ficar Então Tipo assim Se ele fosse um cara De patente baixa Eu até entenderia Ele ter passado ali Só que as balas Que ele dá Não é um cara De patente baixa Entendeu? Ele As balas Ó, vou falar a real As balas que ele dá É tipo Digamos, bala que Nego que é global Já manja Tipo Isso que o Nego Já joga tempo Ele tem que saber A altura ideal do personagem Tem que fazer Mano É rolê É rolê Pra entender isso Tá ligado? Até tu conseguir pegar Esse esquema E outra parada A movimentação dele É muito horrível Então não tem como Esse cara ser global Com movimentação ruim E passando Sem mirar nos lugares Tá ligado? As balas que ele dá É de global Digamos assim Só que ele Andando E se movimentando É de prata Tá ligado? Prata master Pratinha Ferrado Não precisa mais mirar aí Você sabe que os caras Já não estão mais aí Por que você tá mirando? Isso, vaza Não precisa ficar Mirando aí também Não, amigo Você sabe que os caras Tão lá Não sei o que Tá indo pra B Tá subindo ali no meio Se tu pular Aí tu pega ele Não, ele vai pra onde? Não é que anda bangado Isso daí é bom, velho Ó, ó Ninguém tem informação Desse cara Ai Ai, essa virada Doeu até meu coração Ai, pegou aqui, ó Hum Dois hacks Hoje, hein Hum Ah, velho Eu queria pegar um cara Girandaço, tá ligado? Tipo, doidão Agora que não tem ninguém Opa Ele viu um cara ali Meio mister, né O cara vai pro fundo Ele vai pro fundo Vai pro fundo Vai pro fundo Você quer pegar aqui, ó Pô, você tá com 52 kills, velho Fazendo 123 pontos Vai falar que você não quer pegar aqui, ó Boa Boa bala Boa bala Tá jogando muito, moleque Tá jogando demais Nossa Esse bunny hoping Opa Agora foi Agora foi Ah, não Plow Nossa, ele ainda consegue errar As primeiras balas, velho Aí não vai, amigo Boa Boa Só balaço Opa Nossa Jogou bem, jogou bem Ah, não Eu matava Eu matava esse cara defusando Vai, suspeito Mata, mata, mata Suspeito Não, suspeito Suspeito me envergonhou agora Caramba, mano Dois caras cheatados Não tem mais o que fazer É só assistir e dar risada, tá ligado Ó, vamos ver Opa Caiu ali Tá tudo Mano, se ele for pra varanda Ele pega os caras Não, ele tá indo tudo fundo, velho Opa Strafeou, né Todo mundo sabe esse strafe aí Bom Nossa, que pedrada O cara ali inocente tentando se esconder Não Toma uma Nas caixas Tome Tome, desgraçado É o Ace É o Ace do hacker Boa, maluco Tá jogando muito Olha o bunny hop Porra Caralho, mano Ó, no início Meu Deus Meu Deus, ele é horrível Opa Boa Tô jogando bem ele Pelas balas que ele deu A gente já sabe que ele usou em bot Eu não sei se agora ele tá usando, né Mas ele tava usando em bot De M4 E O wallhack Mano, ele tá de tudo, tá ligado Ele só não vai Entrar naquele bagulho de Perturbou os outros jogadores Mas bem que ele podia Dar um tiro em alguém Só de zoeira, tá ligado Aí meu facebook Tá pitando Relaxa galera Não, é de vocês Pode ficar tranquilo Vai chegar um monte de mensagem Eu acho Ou não Ih, parou Tá mandando Vai Tá respondendo o meu facebook Ele, ó Respondeu ali Beleza Vamos ver Opa Nossa Pedrada nele Fechou 4k Moleque Tá jogando demais Mano É, esse cara Devia pegar um cara Desse pro time Tá ligado Porra Mas é isso aí Mira de Auxílio de mira Prova Evidência acima de qualquer suspeita Auxílio de hack visual Logicamente Auxílio externo Sim Porque ele usou o negócio de bunny rope Mas esse daqui Infelizmente não, velho É, mas vamos enviar nosso veredito É isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like aí embaixo Beleza Lembrando que Tô postando vídeo todo dia Meio dia de minecraft E às 6 da tarde De CS aqui no canal Beleza Vai sair entre CS e vlog Vou variar um pouco entre os dois Mas é isso Se você gostou Não esquece de deixar o like Me segue nas redes sociais É nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Falou